Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMERP. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora resolver a questão. Ana e Beto estão poupando dinheiro individualmente. Atualmente o dinheiro de Ana e Beto já pouparam, estão na razão de 13 para 7 nesta ordem. Então o que isso significa? Se eu pegar a quantidade de Ana e dividir pela quantidade de Beto, ou seja, razão significa divisão, dará 13 para 7. Agora vem, se Ana desse para Beto R$ 90 da sua poupança, os dois ficariam com poupanças de mesmo valor. Então se a Ana tem inicialmente A reais e Beto tem inicialmente B reais, quando Ana dá R$ 90 a Beto, a Ana ficará com menos 90 e o Beto ficará com mais 90. Então Ana é igual a quantidade de Beto mais 180. Se Ana é a quantidade de Beto mais 180, eu posso substituir aqui. Então nós teríamos Beto mais 180, dividido por Beto é igual a 13, dividido por 7. Multiplicando em cruz, então, nós teremos 7 vezes B mais 180 é igual a 13 vezes B. 13 vezes B. Aplicando a distributiva, 7B mais 7 vezes 180 é igual a 13B. 13 menos 7, dará 6B. Então 13 menos 7 dará 6B. Passa o 6 dividindo, então 7 vezes 180, dividido por 6, será igual a quantidade que Beto tem. 180 por 6 dá 30. 30 vezes 7, R$ 210, é a quantidade de Beto que corresponde à alternativa D.